AVIÃO Trator de esteira Guindaste Caminhão Basculante Escavadora Caminhão de Bombeiros Caminhão de Lixo Caminhão de Sorvete Jato Kayak Locomotivo Motocicleta Caminhão de Jornal VEÍCULO TODO O TERRENO Carro de Polícia Carro de Polícia Carroagem da Rainha Carroagem da Rainha Foguete Carroagem da Rainha 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 Bote salva-vidas Vespa Vagão Trenó de Natal Iate Trenzinho do zoológico Trenzinho do zoológico Trenzinho do zoológico Obrigado.